Música Antes mesmo de ingressar na graduação da Unicamp em 2019, Kathleen já frequentava o campus de Campinas. Ela participava do programa de iniciação científica júnior, o PIBIC, voltado para alunos do ensino médio. Ali, ela teve um incentivo e viu a oportunidade de ser a primeira pessoa da família na universidade pública. A minha jornada com a Unicamp começou quando eu tinha 14 anos, que eu ingressei no PIBIC. A área do meu projeto era na matemática, o tema era matemática por meio de atividades interdisciplinares e esse foi o meu primeiro contato com a Unicamp direto. Prometi para a minha orientadora que eu ia prestar o vestibular para a matemática aqui para a Unicamp e que eu ia ingressar porque eu adorei, que eu queria ser professora de matemática. Esse era o meu propósito e eu fui muito influenciada nesse aspecto. Eu sou a primeira da minha família que ingressou na universidade. Depois que eu ingressei, a minha mãe, aos 45 anos, ela ingressou na faculdade de pedagogia. Ela já se formou, primeiro que eu. Kathleen é parte de uma nova geração que acessa a universidade pública pela primeira vez como cotista. As cotas foram implementadas na Unicamp em 2019. Neste primeiro ano, os cotistas representaram 33% dos ingressantes na graduação. Em 2023, são 32% dos estudantes. 2023 também é um ano especial para muitos cotistas. 77% dos ingressantes em 2019 já se formaram e 44% são possíveis concluintes este ano. Nicole já se formou em estudos literários e agora está no mestrado em teoria literária. Eu sempre quis continuar na carreira acadêmica, principalmente por conta do meu curso, que é estudos literários. E aí, logo que eu cheguei no último ano, que foi ano passado, eu já fiz a minha inscrição no processo seletivo. Eu achei que eu não ia passar, acho que seria um milagre eu passar, porque muitas pessoas concorrem, pessoas do Brasil inteiro. E eu conversei com o meu orientador, ele me incentivou bastante, meus pais também sempre quiseram que eu continuasse. E deu tudo certo, consegui passar. Evelyn também ingressou pelas cotas e é mestrando em antropologia social. Ela optou pela Unicamp pelo incentivo à permanência estudantil. Minha vinda para cá, mudança para Campinas, foi possível por conta das bolsas que a Unicamp fornece. Tem bolsas de instalação, inclusive para calouros, bolsa de emergencial. Então, isso suprema a questão econômica para você se instalar, até que saiam mesmo as editais, né, de resultado das bolsas sociais. Então, os auxílios financeiros, auxílios de permanência que a Unicamp fornece, eles são muito proveitosos e, com certeza, facilitam a permanência dos alunos a estarem aqui cursando os cursos. Por causa da permanência estudantil, Alex pôde estudar Ciências Sociais na Unicamp. Ele agarrou a oportunidade de concretizar um sonho antigo. Assim, o curso de Ciências Sociais sempre foi o meu foco. Eu tive há muitos anos o sonho de ser professor de Sociologia. Daí eu conheci a Unicamp, assim, daí eu fui me aproximando, conhecendo. Eu falei, esse é o meu objetivo, sabe? Bom, eu venho me mantendo com algumas bolsas da universidade. Eu já tive duas bolsas de IC, CNPq, e também bolsa PAD, que é um programa de monitor de disciplina, por assim dizer, né, acompanhar uma disciplina, uma turma ao longo de um semestre. Então, eu venho me mantendo dessa forma, assim. As cotas, elas representam uma entrada de uma parcial da população que sempre ficou excluída desses espaços. Muitas vezes, as pessoas que são da periferia não sabem que podem entrar na universidade, que existe esse sistema. Isso ainda é muito distante. E penso numa universidade que, tipo, congregue a todos, sabe? Tantas pessoas negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sabe? As comunidades tradicionais brasileiras também. Para a gente ir também trazendo novos conhecimentos para dentro da universidade e produzindo novos conhecimentos, né? Eu acho que isso é muito importante e a Unicamp vem trilhando esse caminho de uma maneira, assim, bela. O meu objetivo hoje, enquanto pessoa, enquanto futura professora, é mostrar para essas pessoas, para os meus alunos, que eles precisam ocupar cada vez mais lugares. E isso rola uma pressão gigante, né? Porque tem aquela coisa de, tipo, não tenho representatividade e, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de, tipo, ah, mas você está conseguindo. E aí a pressão é muito maior, porque parece que não é só por mim, mas é por uma comunidade. Eu preciso mostrar para mim e preciso mostrar para os meus irmãos que vão estar aqui futuramente, que eles tenham lugar e lutar por esse lugar para que as próximas gerações, meus filhos, meus netos, whatever, os netos de outras pessoas, possam ocupar esses espaços e possam ter mais representatividade e que a jornada deles seja mais fácil do que a minha foi. Porque não foi fácil.